Música Estamos de volta neste programa especial em torno da celebração do centenário das aparições de Nossa Senhora do Rosário aqui em Fátima. Quero desde já saudá-lo a si que nos acompanha no sistema Canção Nova de Comunicação. Também aqueles que nos ouvem na rádio Canção Nova e nos acompanham pela internet e através dos aplicativos Android, um pouco por toda a parte. Este é o dom da Canção Nova, ir usando todas as ferramentas para levar a mensagem de Fátima, mas também o Evangelho, este apelo de conversão aos quatro cantos da Terra, chegando aos corações de muitas pessoas. Por isso quero aproveitar a oportunidade para lhe agradecer também pela sua ajuda, por apoiar a Canção Nova, agradecendo também a providência deste espaço ao Hotel Santa Maria que abra as portas para que possamos fazer um programa diferente, um programa especial, um programa também de partilha de experiências. E connosco, já aproveito para apresentar-se, começou agora a assistir ao programa, o professor doutor João César das Neves e o padre Luciano Cristino, que é sacerdote capelão há 46 anos aqui no Santuário de Fátima. Quero começar por esta missão, senhor padre Luciano, que certamente sentiu esta inspiração e eu quero perceber um pouco mais. Falávamos no final do programa da figura de Lúcia, ela que foi escrevendo, foi apresentando ao mundo e ficou precisamente seguindo esta missão, a partir do próprio apelo da Virgem Maria, de anunciar e de partilhar e de testemunhar esta graça, esta força e eficácia desta mensagem. E o padre Luciano, durante um tempo, se deteve na documentação crítica de Fátima. Porquê esta inspiração? Porquê esta documentação? Quais as grandes motivações da elaboração desta documentação? Podemos dizer que vem do primeiro bispo da diocese restaurada de Leiria. Quando o Dom José Alves Correia da Silva instituiu a biblioteca e o arquivo e o museu de Fátima, teve logo a inspiração de arranjar um arquivo. Depois, os sucessores, principalmente Dom João Pereira Venâncio, veio juntamente no cinquentenário das aparições de Fátima, levantou outra vez a documentação crítica de Fátima. E depois, depois de muitas vicissitudes, o santuário aliou-se à Universidade Católica de Lisboa, reuniu umas personalidades que constituíram a Comissão Científica da documentação crítica de Fátima. Detivemos-nos em 1930. Depois, está a fazer um trabalho nos arquivistas do santuário para que inventariam as possibilidades, as documentação crítica de Fátima. Não sabemos quantos volumes é que vão surgir. A certa altura, são 15 tomos desde 1917 até 1930. E depois de 30, vêm muitos anos a seguir, não é? Possivelmente, não só a documentação, mas a bibliografia que é espantosa. Todos os dias surgem os livros que documentam Fátima. Fátima, não sei, quando eu estava diretor da Biblioteca do Santuário, haviam 2 mil títulos. Mas agora é uma profissão de livros que saem. Para quem está lá em casa, como é que nós podemos traduzir a documentação crítica de Fátima? São os volumes de livros que se vão escrevendo sobre a mensagem, são relatos escritos históricos. Como é que nós podemos caracterizar essas obras, tentando traduzir um pouco este título, a documentação crítica de Fátima, não é? Para aqueles que nos acompanham. Nós dividimos a tipologia dos vários documentos. Há publicações periódicas, inventariámos os jornais e as revistas desde o tempo das aparições. E também há cartas, há entrevistas, há fotografias, são todos os tipos de documentação, não é? De facto, é uma pluralidade de sentidos. Não só publicamos aquela documentação que é favorável a Fátima, mas também publicamos aquelas palavras e artigos que são contra a Fátima. Não escondemos nada, não é? Não escondemos nada. Aqui se pode dizer, então, que continuamos a auxiliar Lúcia na tentativa de ir levando um pouco mais a mensagem de Fátima dentro de todas as realidades, não é? Sim, exatamente. A Lúcia escreveu muito, principalmente cartas. E nós inventariámos 11 mil documentos relativos aos escritos da irmã Lúcia. Depois, isso foi junto, foi selecionado e foram a documentação crítica de Fátima foi toda para Roma, não é? O processo da beatificação da irmã Lúcia correu em Coimbra, onde ela morreu. Sim. Exatamente, pois há meses fizemos o encerramento, eles fizeram o encerramento da fase diocesana de Coimbra. Foi tudo entregue a Roma, à Casa dos Santos. Professor João César das Neves, num dos trabalhos também em volta do Centenário, por iniciativa da Rádio Renascença, às vozes do Centenário, não é? O professor fala que... destaca algo interessante. Fátima é Fátima, é Fátima porque o mais importante é Fátima ter acontecido. Eu faço-lhe aqui um desafio, traduza-me lá o que é que quis dizer neste momento, não é? Fátima é o que é porque ela aconteceu. Eu penso que é uma tentativa, essa frase é um bocadinho provocatória, é uma tentativa de olhar para o essencial. De facto, Fátima é uma profusão de riquezas, uma profusão de acontecimentos que vão desde a transformação que imediatamente aconteceu na política portuguesa e na sociedade portuguesa por ter acontecido aquele fenómeno. Logo a seguir, muda completamente a história de Portugal. Até à santidade dos pastorinhos, a enorme multidão que se junta, uma enorme quantidade de figuras, o doutor Formigão. Quer dizer, Fátima tem uma enorme quantidade de fenómenos, tantos e tanto tão variados. A documentação crítica de Fátima, que é um trabalho único na história de Portugal, eu diria que não há nenhum acontecimento da história de Portugal que esteja tão bem e tão detalhadamente documentado como Fátima. É um trabalho impressionante da equipa que o produziu durante muito tempo e que o padre Alexandre Mestino foi a figura central. Tudo isto é uma coisa espantosa. Para onde quer que a gente veja, as multidões dos peregrinos, a vinda dos papas em grandes quantidades, tudo isto é fenómeno. Sabemos tudo o que Nossa Senhora disse, que é uma coisa que não acontece na maior parte das aparições. A maior maioria das aparições, a Senhora disse e ficou segredo, o vidente desapareceu, morreu e não se soube nada. Aqui sabe-se tudo, tem todas as informações. E por isso, no meio disto tudo, é muito difícil nós perdermos com os detalhes e esquecermos este facto. Quer dizer, o mais impressionante disto tudo é a Nossa Senhora ter cá vindo. Nossa Senhora veio aqui. Esteve aqui e está. E esse facto, quer dizer, ter acontecido isto é o elemento decisivo, central, que deve preocupar a nossa preocupação. Quer dizer, a Senhora quis vir ao sítio onde nós vivemos, onde nós conhecemos, à terra que nós pisamos, não é? E a Senhora quis estar aqui. E esse é de facto um fenómeno mais importante. Isto não é para tirar nada à maravilha de tudo o resto e à profundidade da mensagem e a toda a elaboração que temos que fazer. Mas se não nos centrarmos neste facto, aconteceu, Fátima aconteceu, e é um caso incontornável. O milagre de outubro, de 13 de outubro, o milagre do sol, tornou logo impossível negar que havia ali uma coisa inacreditável, extraordinária. Quer dizer, também há uma diferença em relação às outras aparições. Muitas aparições são discutidas ali de palhos, mas aqui não era possível. Aconteceu uma coisa que estavam centenas, dezenas de milhares de pessoas, que os jornais documentaram e toda a gente de repente percebe isto aqui é extraordinário. Portanto, a Senhora aqui é esta presença, uma presença misteriosa e que é a grande parte do que interessa. Depois temos também a mensagem, depois temos a santidade dos pastorinhos, depois temos a presença dos papas, depois temos todo o trabalho que foi feito de pastoral, quer dizer, de repente, Fátima é o sítio onde as pessoas confessam, é o sítio onde há missas, porque na altura nem sequer havia bispo nesta presidenciada. E o César de Lisboa e o bispo estava degradado, porque não era possível haver sequer um bispo na sua sé. Portanto, tudo isto, é tudo muito importante, mas não esquecer o elemento central, o fenómeno mais importante é ter acontecido esta visita extraordinária da Senhora. A título de introdução de uma nova etapa neste programa, falando um pouco da parte da espiritualidade da própria mensagem, eu quero convidá-lo a escutar um hino que ao longo destes sete anos temos acompanhado em todas as peregrinações aniversárias e até fora delas, muitas vezes que Nossa Senhora sai ao domingo durante a procissão das velas, que é o hino do Centenário, e uma composição do Dr. Marco Daniel e do Padre José Ribeiro. E vamos ouvir uma pequena estrofe, um referão, e que de facto podemos aqui dizer que seja talvez um resumo dos pontos fortes desta mensagem. A Deus queremos, nós oferecemos e os sofrimentos todos suportar, morando pelo Pileira de Cristo, a vida plena se a nos alcançar. Preparando as vidas do pecado, suplicando, chorando nossas duras, Dizemos, Jesus, em por vossa cor e pela conquistar os pecadores. Amém. Amém. Esta pequena estrofa deste hino fala-nos de oferecimento, de sacrifício, oração pelo Santo Padre, anseio de céu, reparação dos pecados, por amor a Jesus. Podemos dizer que temos aqui uma síntese da mensagem de Fátima? Eu estava a pensar nisso. Não só todo o ano, todo o hino, mas esta estrofa é uma síntese, como disse, da mensagem de Fátima. As características de Fátima também é o enorme património cultural que nasceu desde o princípio aqui à volta. Quer dizer, todos os cânticos de Fátima, todos nós conhecemos. A enorme quantidade de cânticos que os peregrinos vinham cantando, toda esta... E este hino recente é mais um contributo para esse enorme tesouro cultural. A própria Mãe Lúcia, nas memórias, tem ali uma descrição da vida na altura, uma questão riquíssima em termos culturais, simplesmente. Quer dizer, se nós esquecermos os outros aspectos e se entrarmos só nisso, o vigor desta devoção que nasce de múltiplos cânticos, este é mais um, e todos eles fazem este esforço para resumir, para apresentar, para divulgar aquilo que é uma presença maior que nós, mas que irrompe na nossa vida e que nos vai mudando a todos, cada um à sua maneira, cada um à sua força. E aqui voltamos a tocar num ponto que é estudada por imensos teólogos, a mensagem de Fátima, mas por outro lado, há uma multidão de pessoas comuns que abraçam esta mensagem. Como é que os senhores apreciam esta... Como é que nós podemos lhe dizer este paralelismo que existe na fé, que por um lado é quase sendo mantido-se, não é? Por que é que é uma atração de tantos teólogos, e por outro lado, é tão fácil e tão acessível a tantas pessoas? Não esqueçamos que é uma revelação privada, não é? A certa altura, os teólogos deborçaram-se das aparições privadas. Estão a revelar a teologia das revelações privadas, que juntas à revelação pública, que encerrou na morte do último apóstolo, e exatamente de todos os tempos, vai uma revelação privada, muitas aparições, muitos fenómenos que se espalharam por todo o mundo. Nosso Senhor no Evangelho diz que bem-te bendiga ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e a escondeste aos sábios e inteligentes. E de alguma maneira, o facto da Senhora vir falar a três crianças que não sabiam o que era a Rússia, nem sequer sabiam o que era o Santo Padre, não faziam ideia. Portanto, mostra um bocadinho isto. O próprio mistério de Fátima, desde o princípio, está dos pequeninos, está dos humildes, e o povo percebe e vem instintivamente. Isto não quer dizer que, precisamente por isso, não haja ali uma riqueza extraordinária e que os grandes sábios não possam estudar e tirar dali muitas coisas. E de alguma maneira podemos dizer que os santos padres que cá vieram, desde Paulo VI, mostram isto mesmo, que são grandes teólogos, todos eles, e ao mesmo tempo com uma simplicidade e com uma compreensão extraordinária. Portanto, não há uma contraposição, e evidentemente não são pastorinhos, não é isso que eles são, mas vieram cá e, digamos, fizeram-se pequeninos, como os pastorinhos, para, precisamente, estarem ao nível da mensagem, que é de uma grandeza infinita e, ao mesmo tempo, acessível a qualquer um que perceba, e é nesta simplicidade que se consegue entender melhor. Este centenário, Padre Luciano, ao acompanhar diariamente, pode-se dizer assim, todas estas celebrações, as pregrinações deste primeiro centenário, posso dizer que superou as suas expectativas? Superou? Não superou as minhas expectativas. Como disse o professor, começa agora o segundo centenário das aparições de Fátima, não é? Vamos ver se o segundo centenário vai trazer-nos novidades, não é? E que marcas este centenário deixa? Bem, eu penso que há uma coisa que é evidente, imediatamente aconteceu, que é, nós temos agora a mensagem de Fátima vistas pelos olhos de um novo Papa, muito diferente dos anteriores, e aquilo que o Papa nos trouxe, as homilias, as várias intervenções que fez naquele dia, não chegou a ser um dia, mas quase 24 horas, dão-nos para muito a reflexão, não é? Já vimos com os olhos de Paulo VI, já vimos com os olhos de João Paulo II, já vimos com os olhos de Pentezação... E sinto-me aqui consigo agora para ver um pouco os olhos de Francisco. E agora temos exatamente mais uma nova maneira de olhar o mesmo fenómeno, outra vez a mesma mensagem, estão a dizer as mesmas coisas, mas de outra maneira, portanto, uma outra... Portanto, isso, por exemplo, vai nos dar muito trabalho, vamos ter também muito que estudar, e é muito bom, já estão... Hoje é fácil conseguir na internet, diretamente os documentos todos, e vale a pena voltar a ver, voltar a adercer isso. E depois, também, esta movimentação à volta de Fátima que o Centenário gerou, esta multidão que aveia, estas pessoas todas aqui, começam a aparecer muitos documentos à volta disto, já saiu uma edição crítica das Memórias de Irmã Lúcia, esse também é um fenómeno muito recente, há uma enorme quantidade de trabalhos que estão em andamento. Então, tudo isto são mais contributos para que a mensagem seja mais disponível e mais compreensível. Mas, sobretudo, o ponto fundamental é nós abrirmos o coração, quer dizer, se nós não conseguirmos abrir o coração, se nós não nos deixarmos tocar, se nós não fizermos a oração, a penitência e a consagração que a Senhora pediu, o resto é nada, o resto é simplesmente uma coisa que se pode acontecer com discursos políticos ou o que pode acontecer com outros fenómenos. E, portanto, no fundo a questão é esta, é nós convertermos, a Senhora continua a nossa espera, a gente vai caindo e depois vai se levantando outra vez, e vamos voltando a retomar o caminho e é isso que nos compete. Padre Luciano, há algum facto, há algo marcante neste cenário, no seu sacerdócio, na sua experiência pessoal, vai levar consigo deste ano algo muito significativo, já parou para refletir sobre isso, uma vez que estamos aqui no encerramento do centenário, há algum episódio, algo que o marcou de forma especial? Impressiona-me de tudo, não é? Não, não particularizo um episódio junto tudo para celebrarmos o centenário das aparições de Fátima. Lembro-me que na última aparição da Nossa Senhora disse não ofendais a Nosso Senhor que já está muito ofendido. É esta a última palavra da Senhora na aparição de Outubro. Recorde-me que esta é o mote para vivermos bem a mensagem de Fátima. Tem algum ponto marcante neste tempo? Eu penso que para mim o que marcou mais foi exatamente a peregrinação do Papa, aquela celebração, as várias celebrações daquele 12, 13 de Maio vão ficar marcados, as várias homilias, aquilo que ele disse e também a forma como nós vivemos, aquela noite passada ao relento à espera do Papa outra vez, tudo isso marcou muito e as várias vezes cabinhas, enfim, estes dois programas da Canção Nova, que também são momentos importantes deste centenário onde eu tive a honra de participar e que muito é grato pelo vosso convite, tudo isto são coisas que vou agora meditar, ver, apresentar, enfim, e que vão ser muito úteis pelo menos no Purgatório, onde preciso muito de ajuda, porque aí é que eu preciso mesmo. Sabemos já que a misericórdia é um tema forte e caro ao santuário a partir de agora, também a visita do Papa Francisco, os vários apelos ao reitor em vários momentos à dimensão da misericórdia, marcam também este novo tempo, mais este ano, este triênio agora de graça e de misericórdia no santuário. De alguma forma a mensagem tinha também com ela ainda este profetismo ainda, posso dizer assim, deste dom da misericórdia também, uma vez que também trouxe a última frase de Nossa Senhora, não ofendeis mais a Deus que já está ofendido, portanto, abre-se aqui também esta dimensão no santuário. Exatamente, a misericórdia foi a revalorização do Papa Francisco, não tenhamos dúvida, chamou-nos à misericórdia e depois lemos nos escritos bíblicos muitas palavras que lembram a misericórdia, mas possivelmente não ouvimos falar da misericórdia até ao Papa Francisco, não é? Um dos pontos fortes deste santuário, um dos lugares fortes é sem dúvida a reconciliação. Exatamente. É um dos lugares que o Papa destacou muito também nas conversas com o reitor, pelo menos pelo último programa que tivemos aqui também e que já pôde acompanhar. Houve este destaque de facto à misericórdia como algo ainda a traduzir muito, a beber muito da mensagem, perceber que estas crianças viviam esta reparação pela conversão dos pecadores, por aqueles que não rezam, por aqueles que não creem, por aqueles que não esperam. Na mensagem de Fatima, de alguma maneira, a Senhora apresenta-se com a misericórdia de Deus, quer dizer, o raio que sai da mão da Nossa Senhora e que impede a destruição do mundo que merece-se, não é? E esta a nossa compreensão de que a única coisa que nos salva é a misericórdia, quer dizer, se houvesse o mais pequeno na justiça na apresentação, nós seríamos todos condenados, não temos outra alternativa que não seja a misericórdia de Deus, não é? São Bernardo dizia uma frase que eu gosto muito que é todo o meu mérito está na misericórdia de Deus, nunca serei pobre de méritos enquanto ele for rico de misericórdia. e esta certeza que é presente no Evangelho e que está presente na mensagem de Fátima, de facto, este Papa Francisco quis pô-la mais uma vez no centro do seu pontificado, tem-lhe referido muitas vezes, já fez o ano de santo, já fez muitas coisas e vem aqui ao local onde essa misericórdia se apresentou porque a vinda de Nossa Senhora e todos os avisos são exatamente mais uma manifestação da misericórdia de Deus para um mundo que de outra maneira estaria perdido vem mais uma vez chamar a atenção para isso e de facto é um movimento, é um grande movimento da misericórdia neste século XX, neste século XXI, neste período voltar a lembrar que temos mãe e que essa mãe é uma mãe de misericórdia, ela que nos trava, que nos salva destes dramados em que nós nos metemos, em que o nosso pecado nos enfia. Também agora é tempo de meditar, não é? E aprofundar-me-nos na figura de Lúcia, não é? Estamos aí a preparar-nos também para a sua beatificação, por este tempo teremos também o centenário dos pastorinhos agora primeiro do Francisco, depois de Jacinta, salvo erro, não é? E portanto, apelos também a continuarmos, a fazermos vivas, vivas também outras facetas desta mensagem, não é? Percebo também que às vezes as pessoas apreendem assim, se esgota aqui um pouco, acabou o centenário, estão canonizados, os pastorinhos, mas temos aqui Lúcia também, não é? E temos ainda muito para mergulhar e aprofundar naquilo que é também o profetismo para a sociedade, de forma a irmos correspondendo cada vez mais a este apelo, não é? A este apelo e a esta força que é a Fátima. Sim, temos que rezar muito e temos que fazer muita penitência, porque de facto, isto cada vez está pior. Está mais difícil, né? Isto é cada vez mais difícil e se nós não fizermos isso, não vamos lá do mundo, o mundo não vai lá do mundo. Precisamos mesmo de rezar cada vez mais e perceber que este é o único caminho que nos salva o mundo, que salva Portugal, que salva a Europa, que salva o planeta, de ameaças que são cada vez mais visíveis. Que palavra dizer àqueles que nos acompanham já chegando quase ao fim do nosso programa. Que mensagem, Padre Luciano e professor também, queiram transmitir diante desta graça que é o centenário, este primeiro centenário e já o início de um segundo centenário, não é? Porque estamos aí nos primeiros dias, temos muito a viver ainda, mesmo com os desafios próprios da sociedade e do dia a dia. que mensagem para aqueles que nos acompanham? Eu lembro-me da revelação da Lúcia a respeito da mensagem de Tui. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. E não só na terceira parte do segredo, vemos isso também. Naquela naquela descrição de Lúcia, vemos também o drama dos papas e da igreja também e vemos também a Nossa Senhora e os anjos que desviam os raios que vão prejudicar a Terra. Não é? Vamos nos atentando sobre essa força. Exatamente. Eu agora faço o seu convidado para muitas fazer conferências sobre Fátima, sobre Nossa Senhora e já há uns tempos desta parte decidi todas as vezes que falo sobre estes assuntos começar por dizer Nossa Senhora, em Nossa Senhora só há uma coisa que interessa, é o filho. Ela só fala do filho, ela só aponta para o filho, ela só trata do filho, quer dizer, a única coisa que interessa é a Nossa Senhora de Cristo. É isso que ela fala e de facto mais uma vez à volta aparece tanta coisa, falamos de tantos assuntos que esquecemos o mais importante e o mais importante é o filho, não é? A Nossa Senhora só trata do seu filho e portanto ela leva-nos ao filho, é com ela que nós vamos ao filho, é ela o caminho para Cristo e não há mais nenhum sítio onde ela nos leva que não seja a Cristo e portanto se, enfim, agarrarmos a Cristo e irmos pela Senhora a Cristo é a única coisa que conta em tudo isto. Fica aí um convite, fica aí também a memória do último programa onde Dom José Cordeiro dizia que o Imaculado Coração de Maria é de facto o próprio Cristo e que ela nos leva a ele, ela nos leva a entrar e fica também o convite a concluirmos o nosso programa também já aproveitando para agradecer a vossa generosa contribuição, a vossa generosa presença na Canção Nova juntamente da grande família junto com todos nós que todos os dias vamos cantar este encontro pessoal com Cristo nas várias facetas da vida quero convidar-vos a rezar comigo a oração jubilar deste centenário em termos de conclusão pedindo de facto a Nossa Senhora que leve ao coração de Deus todas as nossas necessidades as vossas em particular dos vossos mas também as suas em casa uma oração que nos deverá acompanhar neste tempo que não fica esquecida neste ano que encerra agora mas que de facto Nossa Senhora leva ao coração de Deus também os nossos corações então peguemos juntos e rezemos salve a mãe do Senhor Virgem Maria Rainha do Rosário de Fátima bendita bendita entre todas as mulheres és a imagem da igreja vestida da luz pascal és a honra do nosso povo és o triunfo sobre a marca do mal profecia do amor misericordioso do Pai Mestra do anúncio da boa nova do Filho sinal do fogo ardente do Espírito Santo ensina-nos neste val de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos mostra-nos a força do teu manto protetor no teu imaculado coração seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus unido aos meus irmãos na fé na esperança e no amor a ti me entrego unido aos meus irmãos por ti a Deus me consagro ó Virgem do Rosário de Fátima e enfim envolvido na luz que das tuas mãos nos vem darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém obrigado uma vez mais e obrigado a si que nos acompanhou neste programa até a uma próxima oportunidade e vamos juntos colocando Maria nas nossas orações e colocando Jesus no centro da nossa vida e vamos lá do Pai e vamos marcar